Derrubando o governo Lula, né? Esse governo tem que ser derrubado. Ou ele é derrubado de uma maneira, ou é derrubado de outra maneira. Vá no comentário e diga pra mim. Você hoje acredita que, sim, seremos uma forte oposição contra esse desgoverno Lula? Eu lembro que eu falava que seríamos uma oposição mais ou menos há quatro, cinco meses atrás e as pessoas me atacavam, dizendo que eu não sabia do que eu estava falando. Engraçado, né? Com dois meses de governo, nós já temos uma CPI que, mesmo com os parlamentares de férias, passou, alcançou 171 assinaturas. Inacreditável. Se isso não é oposição, o que será a oposição? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas importantíssimas que estão passando ali para debar o Lula. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Cara, se cada um de vocês colocar esse vídeo na mão de uma pessoa, rapidamente chegaremos aos nossos 300 mil inscritos. Vamos lá. Olha só que você vai gostar muito do que a gente vai mostrar pra você aqui hoje. Olha só o que está acontecendo aqui. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo do dia, né? Número de projetos para derrubar atos de Lula supera o de Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro tinha uma grande oposição? Sim, o Bolsonaro foi atacado todos os dias. O Bolsonaro teve... Olha o gato aqui fazendo isso aqui. Olha a gatinha que você está fazendo aqui. O Bolsonaro foi atacado todos os dias. O Bolsonaro brigou todos os dias. E nós vencemos. Vencemos porque quatro anos nós tivemos uma grande vitória para o Brasil. Quatro anos de Brasil de sucesso. Quatro anos com o melhor presidente que já tivemos. Só que a realidade é que o Bolsonaro teve muita, muita oposição. E hoje nós estamos tendo mais oposição do que o Bolsonaro teve. Quer dizer, desculpa, o Lula está tendo mais oposição do que o Bolsonaro teve. E isso é um fato. Aí, gatinha, vai pra lá. Isso é fato. Por exemplo, o Bolsonaro não teve uma CPI no primeiro dois meses. E o Lula já tem. E olha aqui. Olha pra você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Bolsonaro, em fevereiro de 2019, Bolsonaro teve 12 projetos para derrubar. Então, o Congresso brasileiro tentou derrubar 12 projetos do governo Bolsonaro. 12 coisas que o Bolsonaro criou, o Congresso tentou derrubar. Hoje, o Congresso está tentando derrubar 29 projetos do Lula. Então, aqui você vê. Em 2019, 344 PDLs para sustar altos executivos. 424 em 2020, em 2021, 282 e em 2022, 221. Em quatro anos de governo Bolsonaro, só dois projetos desse tipo foram promulgados. Então, você vê, galera, uma oposição muito forte. O Lula tem 32 em dois meses. Uma alta de 142%. Vamos aqui. Quem assina os projetos? PL, União Brasil e Republicanos, são os partidos que mais assinaram projetos para derrubar atos do governo Lula. Olha o interessante isso aqui, que o PL, 16, União, 6, Republicanos, 5, MDB, 3, Novo, 3, PP, 2, Podemos, 1, PSD, 2 e PSOL, 1. Oh, my God. Você vê, partido do ex-presidente Bolsonaro, no caso, é o PL. Olha uma coisa aqui. Se você quiser fazer alguma coisa lá no Congresso, para o Lula passar alguma coisa forte, por exemplo, escutar o presidente do Banco Central, uma PEC, uma CPI, o Lula precisa de 171 assinaturas para que isso aconteça. Olha isso aqui. Sozinha, a bancada de esquerda não consegue avançar com ações tipo PT, PCdoB, PSOL, PV, Rede, PSB e PDT. Tem 126 deputados. Ficam faltando 45. Então é isso que nós temos que entender. Você tem que entender que, queira você ou não, você vai ter que aceitar de que o Fábio estava, mais uma vez, certo, quando o Fábio disse para você que realmente teremos oposição. Seremos uma oposição. Não é que o Congresso seja conservador, não é que o Senado e a Casa dos Deputados sejam conservadores, mas nós temos centro-direita, centro-esquerda, que são os globalistas, e que vão se unir aos conservadores para derrubar o desgoverno Lula. Então abra o seu olho para ver o que está acontecendo. Olha só, a gente, vamos continuar nisso aqui. Olha só esse deputado aqui, que coisas interessantes. Eu não conhecia muito. Vá no comentário e diga para mim se você conhece o Paulo Bilinski. Se você conhece o Paulo Bilinski, eu pessoalmente não o conheço muito, mas comecei a ler um pouco sobre ele e estou gostando muito do que eu estou vendo. Então vá no comentário, diz para mim se o Paulo Bilinski é um cara que você conhece. Vamos lá. Um mês de mandato, PECs, projetos de lei, CPI e muito mais. Vamos ver o que ele está fazendo com um mês de mandato. Olha aqui, proposta. PEC da defesa da vida. Garantir o direito à posse e porte de arma de fogo como direito constitucional do cidadão. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. O povo brasileiro tem que ser um povo armado para se proteger. E o que acontece, nós tivemos quatro anos de governo Bolsonaro, e o grande presidente Bolsonaro fez ali um decreto. Nós precisamos de uma lei. Nós precisamos de uma PEC. Quando uma PEC for feita, não vai ter alcoólatra que vai tirar isso. Então, parabéns ao deputado com essa iniciativa de fazer uma PEC para armar a população brasileira. Você concorda com a proposta número 1 dele? Você bota 1, concordo. Se você discorda, bota 1, discordo. Tá bom? Vamos lá. Ele tem mais propostas. Olha só que coisa interessante. Protocolado. PDL para suspender portaria 299. Dispõe sobre o recadastramento de arma já cadastrada no Sistema Nacional de Armas. Ou seja, o cachaceiro, o alcoólatra, ele simplesmente criou narrativas para registrar novamente armas que já eram registradas. Ou seja, está querendo criar burocracia para que as pessoas percam o direito de ter armamento. Então, ele já protocolou para quebrar essa narrativa maluca do cachaceiro. Se você concorda com 2, bota 2, concordo. Vamos lá, 3. Assinado. PL 302 de 2023. Alterar lei 1079 de 1950. Lei dos Crimes de Responsabilidade para Proibir Posicionamento Político Ideológico dos Ministros da Suprema Corte Federal. Parabéns. Parabéns. Meu querido Paulo, vou começar a ler mais sobre você. Estou gostando muito das suas iniciativas. Os juízes da Suprema Corte não podem ter lado ideológico. Juízes da Suprema Corte não podem se posicionar. Não podem fazer campanha. Eles fizeram campanha pró-Lula. Eles fizeram campanha contra Bolsonaro. Mais uma iniciativa sensacional. Se você concorda com a 3, coloca ali. 3, concordo. Ou 3, discordo. 4. Pedido de impeachment. Trata do impeachment dos ministros Haddad e Rui Costa por nepotismo. Meu amigo, o Lula faz o L aí, a galera petista, que foram enganados acreditando que vocês teriam picanha. O Lula e sua gangue, em vez de dar picanha para o povo mais pobre, eles começaram a dar empregos para as esposas. Várias esposas, várias esposas de ministros, pessoalzinho do Lula. O cara virou uma zona. O Brasil virou uma zona. É esposa, prima, tia, gato, papagaio. Todo mundo recebendo trabalho. Todo mundo recebendo benefícios. Trabalhos vitalícios. Trabalho ganhando 30, 40 mil reais por mês. Que vai para sempre, para toda a vida. É isso que o vagabundo está fazendo. Então, sensacional. Eu concordo também. Se você concorda, coloca. Concordo. 4, concordo. Ou 4, discordo. O impeachment do Haddad e o impeachment do Rui Costa. Vamos lá. Assinado. Comissão externa do dia 8 de janeiro. Acompanhar a situação dos mais de mil presos nos atos às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. CPMI do dia 8 de janeiro. Para investigar os atos, ações e omissões do último dia 8 de janeiro. Nas redes dos três poderes. Parabéns. Mais uma vez. Aqui seria 5 e 6. A CPMI ele assinou. Parabéns a ele que assinou. Precisamos ver se o Lula vai ou não cair com essa CPMI. Eu acho que é cedo o Lula cair, infelizmente. Mas eu acho que aquilo ali vai ser uma forma de derrubá-lo. Vai ser uma forma de abaixá-lo. Vai ser uma forma de mostrar para ele que sim, tem uma oposição. E isso é importantíssimo. E também essa comissão. Para que a gente possa ver quem é e quem não é inocente ali dentro. Porque o que eles estão fazendo é colocando todo mundo na mesma balde. Vamos lá. 7. Disponibilizado. Modelo de habeas corpus preventivo. Mecanismo para impedir que um ato ilegal se concretize. Como recadastramento de armas pela PF. Mais uma vez ele volta à questão do armamento. Como é que você vai recadastrar mais uma vez? Quer dizer, eles estão querendo burocratizar. Eles estão querendo dificultar que o cidadão do bem tenha uma arma. O bandido, claramente, que pode ter. Assinado. PL 5198 de 2020. Vedar a utilização da linguagem neutro. Parabéns. Parabéns. Que porra é essa de todes? Que frescura do cacete. Nós estamos com tantos problemas. Tantas coisas sérias acontecendo. E a gente vai ter que fazer... Falar todes. Que babaquice. Então, se você concorda com ele, coloca ali. Eu concordo. Por instituições de ensinos. Bancas examinadoras. De seleção de cursos públicos. Claro. Se a pessoa quer falar toa, eles falam. Estou cagando. Mas nas universidades, nos cursos, nos documentos. Ninguém pode falar essa besteira. Porque é falar uma língua errada. Bem simples. CPI para investigar a responsabilidade dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Investigar ciência prévia e privilegiada sobre os acontecimentos do dia 8, dia 23, na esplanada. CPI de abuso de autoridade. Olha aqui, pessoal. Lembra que nós falamos da CPI do abuso de autoridade? Está aqui. Ele também já assinou junto com o deputado Marcel Van Ratter. Então, não somente vamos investigar o Flávio Dino, também naquela CPI do dia 8. Como a gente vai, depois que essa CPI foi entrada no jogo, nós vamos trabalhar para a CPI do abuso de autoridade. Investigar a violação de direitos e garantias fundamentais e práticas de condutas arbitrárias sem observância do indivíduo processo legal, atos de abuso de autoridade. Nós vamos fazer isso. E lembrando a você. Falei, Carla Zambelli, eu sei que você não é traidora. Mas essa conversa mole sua, da gente, deixa o STF em paz. Não, não, não. Precisamos passar essa CPI do abuso de autoridade para quem tira esse poder que eles têm. Parabéns, meu amigo. Vou estar acompanhando, vou estar seguindo, vou estar de olho nesse deputado federal. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Escreva-se no canal e eu pergunto para você. O Fábio estava ou não estava certo de que nós seremos uma grande oposição e o Lula será derrubado. Deus abençoe. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.